O programa social dedicado e preparado para o futuro, contando com aproximadamente 300 alunos, o Centro Educacional de Constituição oferece turma conversando ao prédio colar, círculo fundamental com o primeiro alcançado e, em 2012, seu ensino médio de evolução, material de hidráfico, sistema e energia, o mercado educacional, desde 2007, oferece também atendimento integral, estão orientados com o convite, GRANDE ESCOLA COCAIN VEIA TV PORTAL PAULO MADEIRA EM AÇÃO FILMANDO A COCAIN VEIA GRANDE ESCOLA Fábio Fácil Fácil R ики Apenas a gente tá aparecendo a gente lá em casa Apenas a gente tá aparecendo a gente lá em casa Apenas a gente tá aparecendo a gente lá em casa Vamos ver a gente lá em casa É a paleta de terra isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem perdoa é só Deus. Grande desfile, 7 de setembro, em Bituba, Santa Catarina. Parabéns à educação, parabéns às creches. Parabéns ao prefeito, parabéns. O desfile não foi ruim, não. Foi ótimo. Parabéns. Fora de época ainda, dia 14. Mas foi ótimo desfile. Parabéns. Reciclagem de brinquedos. Reciclagem de brinquedos. Conferência infanto-juvenil. Acabou de passar o leu. Caminhando a paz. Aí vem a Secretaria de Assistência Social aí. Espero que saia alguma coisa esse ano, porque não sai nada ainda. Senhora, a senhora dá licença que a TV está filmando, senhora. É em Bituba, pessoal. Essa cidade é em Bituba. Por isso que a gente tem que pedir para sair assim da frente. Vai, meu amigo. Certinho, ó. Sai na TV Portada, Madeira, ó. Desfile também. Batalhar, Raspapim. Isso aqui é o C10. Espero que esse ano saia alguma coisa pelo C10. Até agora, ainda nada. TV Portada, Paulo Madeira, não perdoa. É a TV que tira a poeira debaixo dos tapetes. Aí vem a linda Rosinete ali atrás, ó. Está passando a TV do Paulo Madeira. Aí vem a amiga do... A esposa do meu amigo Tita. A Rosinete. Tudo bem, Paulinho? Certinho? Creas. Creas. Está funcionando onde o Creas? Certinho? Creas. Centro de Referência Assistência Social. Até agora, assistente social, Paulo Madeira, da nota 2. Até agora, nota. Em Vituba tem duas TVs, pessoal. Tem uma que tampa a poeira e a outra que tira a poeira debaixo dos tapetes. E a que tira a poeira do Paulo Madeira. Parabéns às escolas. Parabéns ao prefeito Jairson Cardoso. A sequência... É... A administração, claro, né? Mas precisa fazer muita coisa ainda. 150 alunos do ensino fundamental, 22 funcionários e a diretora, professora Daurina Teixeira. Então... Em 2013, eles modernos dois projetos americanais, bebendo a parte da escola e o meio ambiente, que é um objetivo de construir uma escola de sustentável. Está vindo aí as meninas que estão aprendendo a cortar cabelo, meninas? É o Seaxe, se colocar o A fica Seaxa. Seaxe, Seaxe. A nova secretaria de CEDES, Seaxe. Não, não, amigo, se colocar o A no final aí fica Seaxa, né? Fica Seaxa. Tem tanto nome para colocar e colocar esse nome. Seaxe. O Paulo Madeira com a TV dele é polêmico, em bituba toda conhece ele. Parabéns, aqui. Agora está vindo a Secretaria de Saúde. Para a saúde eu dou nota mil. Para a saúde, para a saúde nota mil. Para a saúde, Paulo Madeira dá nota mil. A Maria. A Maria lá. A Secretaria da Saúde ali, ó. Até agora não faltou remédio para o Madeira. A Secretaria da Saúde, o Estado, parabéns. Nós sabemos que é muito funcionário. A Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde é um centro de referência de serviços especializados e assistência social. Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde é um centro de referência de serviços especializados. Meu amigo, fazendo o favor, TV portal Paulo Madeira é bem visto em bituba. E o programa 7, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. São realizadas em bituba, recriação, música, salão de beleza, manipulha, detonato, planificação e formato. E a Secretaria da Saúde é um centro de serviços especializados e serviços especializados. São realizadas atividades internas e externas em cada oficina, por intuito de proporcionar novas culturais e internacionais de lazer e apresentação. A minha amiga Jane trabalha na Saúde, mais um carguinho, né? Bom, né? A Saúde tem que empregar mesmo, tem que empregar para funcionar, porque se não tiver empregado não funciona, né? Minha amiga Raquel, está na Saúde minha amiga Raquel. A TV mais polêmica é a do Paulo Madeira. Vocês sabem disso? E eu vou ter uma SBT em breve em bituba, online, vai ser online essa. Essa vai ser gravada. Temos desfile da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Maria Martins, dos Passos de Sousa. A missão... O prefeito vai ter que trabalhar muito, porque eu vou estar em cima. A TV portal do Paulo Madeira vai cobrar certeza. ...sistema uso de saúde, que forma a proporcionar a mutação, condições adequadas para uma melhor qualidade de vida. Promovendo qualidade de vida através de exercícios físicos e de orientações nutricionais, em movimento. Serviços oferecidos pela Secretaria... Parabéns, parabéns, é isso aí. Parabéns. Tem 58 anos de saúde, ó. ...sistema uso de intervenção da saúde dos homens. É só adicionar Paulo Madeira em ação no YouTube, essa matéria vai estar rodando amanhã, pessoal. Amanhã à noite, ó. ...a gente, o que está o Paulo Madeira em ação? Meu amigo Zeli, passando aí, vereador. Até o Robertinho está na marcha aí, ó. Grande Robertinho. Robertinho Martins. Programa Saúde da Escola. Saúde e Educação Unida pela Prevenção. Já está tendo, amiga? Saúde da Escola? Parabéns. 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 Quando eu tenho que dar o parabéns, eu dou. Quando é para criticar, o Paulo Madeira critica. A saúde só depende de você. Cuide-se, previne-se. Aí são os médicos, né? Médicos verduras. Ah, o funcionista. Oh, de lustra. Aqui na minha frente. TV Tornal filmando. Obrigado. Essa é a TV que tira a poeira debaixo do tapete. Apoio da Saúde da Família. Isso com certeza ele vai ter que fazer, né? Porque ele vai ter que reeleger o tempo. Apoio da Saúde da Família. Apoio da Saúde da Saúde. Saúde Bucal Olha o Matheus Matheus na TV Portal do Paulo Madeiro Matheus É índio, é índio Ah, é saúde, tá Saúde Bucal Ok A TV Portal do Paulo Madeiro em ação O YouTube e o Facebook É índio É índio TV Sortal, Paulo Madeira em ação. A TV mais vista, turma. Isso, vou filmar, vai passar na TV no Madeira, vai passar na TV no Paulo Madeira. Essa TV se tira a poeira de parte de São Pedro. Paulo Madeira em ação. A TV mais vista, turma. A polícia militar encontrou uma chave e o veículo de ele está aqui no Palácio. Você perdeu a sua chave e o veículo de ele está aqui no Palácio.